Eu acho que é um vento, tem fogo também espalhando, e a fumaça. Aqui no Santo Amor, que sai muita fumaça. Minha dúvida é se a gente vai ter que sair daqui ou acabar o mundo. Quais os impactos que vocês acham que a usina termoelétrica vai causar em Peruíbe e na nossa aldeia? Polui tudo aqui as árvores, fica sem folha, não dá frutos pra gente, a gente fica triste, né? Eu desenhei um índio em cima do morro, vendo o Peruíbe todo destruído. Então dá falta esclarecer muitas coisas, porque começou só isso, vai ter uma usina, ponto, e ninguém sabe o que é. Existem bastante dúvidas. A gente está tentando entender o que vai ser, quais os impactos mesmo que vai trazer pra natureza. Eles passam uma imagem que é bom, que vai trazer emprego, só que eu acho que não é isso. Eles não estão mostrando a verdade. Por que esconder? É porque se eles contarem a verdade, ninguém vai querer. Eles lançaram esse panfleto no qual eles dizem que o projeto não vai alterar a qualidade do ar, que não vai provocar chuva ácida. Eles falam em compensação da atividade pesqueira, sendo que no próprio estudo está escrito que eles vão inviabilizar a pesca. As informações que a empresa passa, elas não são idôneas. Se vir esse termoelétrico aqui pra Peruíbe, vai prejudicar muito. Essa luta vai ser muito grande, mas eu creio que a gente vai vencer, porque já vencemos muitas lutas. Sempre falo pra vocês, a gente nunca conseguiu nada de mão beijada. Então é importante que vocês prestem atenção quando se falam sobre termoelétrica, sobre o que vai causar na natureza. Porque são vocês que vão tomar a frente amanhã. Vocês vão lembrar da luta que nós tivemos, como a gente lembra das lutas dos nossos antepassados. Porque a gente vai morrer, mas a luta vai continuar. Como o branco precisa de concreto, nós precisamos da mata. Porque o índio, ele não faz parte da natureza. O índio é a própria natureza. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui